Menstruada, da menstruada, da menstruada, da menstruada Mas mesmo assim eu vou transar Ela disse hoje não pra ter sã Mas eu disse hoje sim, por que não? Além disso eu passei toda tarde Estudando pro vestibular E essa noite eu dediquei a te agarrar Eu não quero parecer um chato Mas eu tô me sentindo um garrafado Além disso eu passei toda tarde Estudando pro vestibular E essa noite eu dediquei a te agarrar Oh baby eu sei que tu sabe Com quantos paus se faz o arca não é Mas baby tu não sabe quantos paus se faz o arca não é Além disso eu passei toda tarde Estudando pro vestibular E essa noite eu dediquei a te agarrar Oh baby eu sei que tu sabe Com quantos paus se faz o arca não é Mas baby tu não sabe quantos paus se faz o arca não é Ela disse hoje não é Ela disse hoje não pra ter sã Mas eu disse hoje sim, por que não? Além disso eu passei toda tarde Estudando pro vestibular E essa noite eu dediquei a te agarrar E te amar E essa noite eu dediquei a te agarrar E te amar E essa noite ela ficou Minha esquada 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 Minha esquada